Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Amada do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Cada detalhe Num toque de amor Você é linda Você é linda demais Não vi jamais Não vi jamais Não vi jamais Não vi jamais Que ele planejou Com suas próprias mãos Pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Princesa Linda de paz Perfeita Os olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa Princesa Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Brinquedos de bispiolão Espalhados por todo lugar Um dia a puleira eu irei tirar No silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir Que saudade sentir Estará sempre em meu coração Os cantinhos você vai trocar Com roupas maiores usar O seu caminhar vai pra longe o neva Pois não posso impedir seu querer Os dedinhos que agarram minha mão Coisas grandes eu sei que farão Você não é meu É um presente de Deus E o futuro está em suas mãos Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir Que saudade sentir Estará em meu coração E há o tempo para De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus me traçou Brinquedos de bispiolão Espalhados por todo lugar Um dia a puleira eu irei tirar No silêncio de não encontrar No silêncio de não encontrar Vou guardá-lo em meu coração As lembranças jamais mudarão Pois quando partir Que saudade sentir Estará sempre em meu coração Os dedinhos você vai trocar Os dedinhos você vai trocar Pois não posso impedir Pois não posso impedir Eu vou guardá-lo em meu coração 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 As lembranças jamais mudarão Pois quando partir E saudade sentir Estará em meu coração Estará em meu coração Um, 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 um Um, um 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 Obrigada.